Eu venho acompanhando os fóruns de discussão nas redes sociais, Facebook, Instagram e recebo muitas mensagens pelo WhatsApp e pelo YouTube de profissionais de enfermagem, sejam eles formados recentemente ou com longo tempo de formação, que estão revoltados, chateados, decepcionados com a enfermagem porque não conseguem uma vaga, uma oportunidade de emprego. O responsável por esse cenário é a questão econômica do país, com mais de 13 milhões de desempregados, mas também o culpado é você, porque você não fez o planejamento profissional de forma adequada. E o que seria isso? Toda vez que você for buscar uma oportunidade no mercado, você precisa entender como o mercado se relaciona com a sua profissão. Vamos pegar os dados do COFEM, o COFEM Números. Hoje, no Brasil, temos 1.228.000 técnicos em enfermagem. Só no Rio de Janeiro, são 172.000 técnicos em enfermagem, muitos empregados, muitos que se formarão e vão engrossar, aumentar esse dado estatístico, mas muitos que estão desempregados buscando emprego. Formados há 1, 2, 3, 4 anos que não conseguem um emprego. É incompetência? É uma formação inadequada? Podemos trabalhar essas variáveis em outro momento, mas para mim, falta planejamento. Então, eu vou dar uma dica para vocês muito importante. De 5 especialidades em enfermagem, voltadas para o técnico em enfermagem, que os hospitais, que as unidades hospitalares mais buscam, porque o que falta no mercado é profissional qualificado. O simples fato de você sair da faculdade, sair do curso técnico com diploma na mão, não te garante, não te reserva uma vaga no mercado de trabalho. É lei da oferta e da procura. O mais qualificado terá mais oportunidade. As 5 especializações voltadas para os técnicos em enfermagem, que são mais valorizadas e mais buscadas pelos hospitais, são as seguintes. Enfermagem em urgência e emergência. Enfermagem em atendimento e terapia intensiva no paciente adulto. Enfermagem em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Enfermagem em obstetrícia. Enfermagem em pediátrica. Eu colocaria uma sexta opção para vocês. É a enfermagem em sendo cirúrgico e instrumentação cirúrgica. São essas seis capacitações, essas seis especializações, que vão garantir você uma inclusão quase que imediata no mercado de trabalho. Porque vaga existe, mas para quem oferece uma qualificação, um algo mais, um diferencial para o mercado de trabalho. Eu espero que esse videozinho possa ajudar você na definição do que você vai fazer futuramente na sua profissão. Forte abraço, galera. Boa sorte. Forte abraço, galera. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.